Não adianta Não adianta Mulher não adianta Por mim não precisa mais chorar Não adianta Mulher não adianta Pra você não pretendo mais voltar Você brigou Com minha felicidade E nem ligou Pra minha louca paixão Eu sou um homem Que te amo De verdade Mas agora Você perdeu a razão Não adianta Mulher não adianta Você Você magoou meu coração Não adianta Mulher não adianta Você magoou meu coração Música Você dizia Isso era para mim Você Você foi A minha Mulher amada Eu te chamava Meu amor Meu benzinho Eu te chamava Minha eterna Namorada Na minha ausência Você me enganou Nosso romance Chegou ao fim da estrada Na minha ausência Na minha ausência Você me enganou Nosso romance Chegou ao fim da estrada Você me enganou Mequilho Brito Eu não bebo álcool, não fumo cigarro Eu não amanheço em altas madrugadas Eu não pego tempo com coisas erradas Só quero ficar com você amada Se você pensasse nessas coisas à toa Você não feria o meu coração danada Dava mais valor nesse meu amor Só pensava em mim, amor e mais nada Eu já te falei tudo o que pensei Sobre o nosso caso Você vai ouvir e vai decidir Ficar do meu lado Você vai ouvir e vai decidir Ficar do meu lado Eu só bebo água e não tenho vices A não ser com bola, gosto de peladas Se me convidam, parem passear Se tiver garoto, sento na jogada Mas nada disso eu faço, paro pra pensar No olhar bonito de você, menina Que me fez parar e olhar pra trás E sentir a vida muito mais bonita Eu já te falei tudo o que pensei Sobre o nosso caso Você vai ouvir e vai decidir Ficar do meu lado Você vai ouvir e vai decidir Ficar do meu lado